De novo com o Jean Lucas, faz a inversão, David dá um pique, chega na bola, olha pra grande área, tem cruzamento, olha o toque de cabeça, gol! Briga pelo rebote, o Ciel voltou pra ajudar. Aí o Jean Carlos, olhou pra um lado, tocou pro outro, Souza, posição do Brito, é legal, de carrinho, levantamento, olha o toque, gol! Aparece pelo meio, lateral, parece como ponta, aí o Guilherme rende com o Júlio, perdeu o equilíbrio, já voltou, Jean Carlos, olha o Souza, preparou, olha a bomba, ela pá! Aí vai o Jean Carlos, na direção do gol, o desvio! Gol! Chama! Aí o Ednei, domina, toca, abertura aí com o David. Ciel volta pra ajudar, 9x7 em finalizações, agora vem mais uma do Náutico, olha a defesa, sobra! Gol! Tenta diminuir, a parada é pelo alto, olha o toque! Gol! 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 Agora vai o Guilherme rende, avisou que seria o passe lá pro Manuel, a bola chegou até ele, olha pra grande área, tem desvio! Ela vai sair em escanteio, não, não sai por causa da raça. A bola que foi cruzada. E aí? E aí a dúvida, né, se essa mão foi o suficiente pra ser marcado o pênalti, olha a decisão é pênalti! No duelo de Jean, o Jean Lucas contra o Jean, goleiro do Náutico. Jean Lucas, camisa 10, o homem forte da bola parada. Autorizado, camisa 10, vai pra bola, ele bate! Gol! Chama! Abre com o Vitor Ferraz. Tenta acelerar, o torcedor empurra e cobra, né? Agora se divide, né, o comportamento da torcida. Bola cruzada, marcou, descorta mais uma. A sobra, preparou o Jean Carlos, olha a bomba! Gol! E aí, gente boa, curtiu o vídeo? Lá no GE.globo você tem os melhores momentos completinhos desse e de todos os outros jogos. Se quiser curtir outros vídeos aqui do canal do GE, é só clicar aqui ou aqui. Não esquece de assinar o canal, marcar a sinetinha pra receber os alertas, comentar, compartilhar, Enfim, aquelas coisas que você já sabe como fazer. Obrigado.